Ouvido. Ué. Oxi. Putararepo. Ué, que susto. Putararepo. Que susto. Ué. Ué. Vocês estão com medo, gente? Não, né? Ela só... Pô, nós não estávamos esperando. Entendi. O carro bateu, né? Eu e o APA já aprendeu. Se a gente estiver, a gente tem que parar. É, o APA aprendeu isso aí já, né? É, mas... Numa dessas que ele fugiu de mim, ele aprendeu a falar a pupa. E aí, Roberto Carlos, como é que você está? Bom, bom, bom. Você falou com alguma pessoa do Desmantelar de Detroit? Não tinha ninguém. Falei ontem. Ontem eu falei. Falou com quem? Com o TNT Severino. Eles foram lá no nosso desmantelar. Ficou lá conversando um pouco com a gente. Fazer? Eles queriam conversar sobre tabelar preço e etc. Hum. Para não ficar tipo... Você soube alguma coisa se ele já está começando a vender arma? Ele falou que não está vendendo arma. Porque o... O que chegou para mim é que ele já foi oferecer arma para uns grupos. Não. E se ele está oferecendo e vocês não estão oferecendo, temos um problema. Não, mas nós estávamos oferecendo. Foi exatamente isso a conversa ontem. Para tabelar os preços para não ficar... É melhor comprar lá do outro lado então do que comprar aqui. Essa conversa foi ontem. Aí nós tabelou um preço para ele tirar... Tirar 1.2 parece do valor que nós está vendendo para ficar na... Uau. E também ele... Ele falou que as armas não está vendendo não. Está vendendo só o material porque parece que o chefe dele não liberou ainda. E nós está vendendo... Então a gente tem um conflito de informações. Porque o que ele falou é que ele... O que ele falou não. Eu fui em um outro grupo e o grupo me orientou que ele ofereceu arma já. Falou que consegue arma lá na capital, no caso aqui né. É, mas também tem uma outra rapaziada vendendo né. Na pista aí parece. 85 mil. Não sei quem que é não. A gente está dando... A rapaziada que está vendendo na pista é a rapaziada que está conseguindo na pista entendeu. Vocês são o maior vendedor. Vocês tem a produção em massa. Essa galera é funcionário público. A gente está dando preferência em vender o material. Também todo mundo tem as armas e parece que o lucro é mais rentável para nós. Não, mas vocês tem que vender a arma. Não vender o material. Já falei para ele lá. Se vocês podem fabricar a arma não faz sentido você vender o material. Quero que vocês fabrique a arma. Vocês tem que vender a arma. Certo, certo. Depois para vocês venderem material eu não botava fabricação de arma lá para vocês. Eu dava material para vocês venderem. Certo. Fabrica arma e vende arma. Já dá para pôr para vender as armas também. Amanhã é hoje mesmo. Tem vários locais precisando de arma e se eu botei vocês para vender e vocês não estão vendendo a gente tem um problema né. Certo. Que lá para fazer tem para fazer. Tem. Puta que pariu. Dinheiro vocês também tem lá. É só lavar. 10 milhões e meio. Exato. Amanhã eu vou ver um preço que fica bacana e já vou pôr para rodar as armas também. Que já está tudo criado. Grupo. Metropique para fachada e etc. Tem sugestão de preço ou não? É. Eu já tinha dado um valor né. Mas o valor que eu falei subiu muito acima do comum né. Que era 50 mil. Que é o dobro que você já ganha lá. Mas dá de botar um pouco mais. Acho que até uns 70 mil é saudável. Até 70. 75. Estou vendo a rapaziada pagando sem reclamar tá. É. Só que vocês produzem em grande quantidade. Entendeu. Uma pessoa que achou uma na sorte vender por um preço acima é legal. Vocês que produzem em massa não é legal vender um preço muito caro. Tem que ser acessível para galera senão não dá. É. E para a gente ter mais saída. Senão não é legal só vocês conseguirem aqui fazer uma loja. A galera também tem que fazer. Entendeu. Sim. Os outros grupos. Não a pista. Os outros grupos. A pista não faz de HK. Exato. Certo. E em questão de vender para a rapaziada da pista também sem ser outros grupos. Seu patrão acorda que horas hoje ou não acorda? Pá. 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 Só Deus sabe. Pá. 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 Pela Vila aí . Pelo que eu soube vocês não podem perder né. Não. Na real a gente não pode perder uma. É três lojinha... Não pode perder duas. Ele que é duas vitórias. Mas essa aqui já tá garantida. Ah, essa aqui tá garantida já? Essa aqui tá. Já foi. Entendi. Vocês já ganharam? Não. Não. Eu já marquei como vitória porque nós ganhamos. Na minha cabeça nós ganhamos. A gente só ganhamos. Entendê. É que eu vi uma uma formação forte para vir em contra. A gente já ganhou. Entendê. É que eu vi uma formação forte Pra vir contra Gostei, gostei Eu vi uns nomes bons lá Galego, Lenon, Colarote Gostei É justo O bom é que o APA já vem pra uma lojinha Com metade da saúde já, né Vrum, vrum Pega uma injeção com o menino ali, vai Esse jogou do carro, né No meio da ponte Ele já tá até puxando esse cabelo lá Mas eu acho que não vai dar pra puxar Esse aqui não, os caras puxaram Foi pra Detroit ver se dava Detroit não tem polícia Caralho, esses caras aí Calma aí, Magrinho Calma aí, Magrinho Na verdade não, ele falou que você fazia a loja Hoje, vocês tem 35 minutos Gostei, gostei Eu vi uns nomes bons lá Galego, Lenon, Colarote É justo O bom é que o APA já vem pra uma lojinha Com metade da saúde já, né É, aí é tudo picado, né Vrum, vrum Caralho, mano Pega uma injeção com o menino ali, vai Esse jogou do carro, né No meio da ponte E já tá até puxando esse cabelo lá Tem uns buracos ali Mas eu acho que não vai dar pra puxar Esse aqui não Os caras puxaram a distância de lá Nós foi pra Detroit ver se dava Lá em Detroit não tem polícia Não tem polícia Aí acho que vai dar muito tempo Pra esperar É, mas eu tenho um papo não Pelo que eu falo Tô tenta Tô tenta O Berto, o tempo é o que nós mais tem É, deu não Não, não, deu não, deu não Bom, você tem 35 minutos, né Boa sorte Essa roda aí é muito feia Eu queria falar isso pra você Tá com ideias da minha roda, né Larissa Não deu ainda não Tem que esperar aí Vocês querem fazer essa aqui mesmo? Eu acho essa aqui boa Não tem muito curva Vai ser chão a chão Tete a tete No reto Muito aberto Vai ter que ser na mira Oito anos vocês quiserem ir pra outras Meu Depende de quem vai vir Quem você acha que vai vir aí Depende de quem vir, pô Fazer aquela ali embaixo, não? Eu acho que é Gigi, tá? Qual? Deixa eu ver o número dela Acho que é oito É oito? Deixa eu ver se Acho que é a oito Opa Não, a oito é lá da faculdade Tem a oito A oito é da faculdade, vai ver Não, não Aqui tem escrito oito pra mim Ah, não Essa é da praia Tem a da praia Tem a lá de cima Que é a normal Que é a onze Tchau, tchau Obrigado.